A Princesa Maita postou recentemente uns stories que deixou o pessoal um pouco assim, capuca atrás da orelha. Nada demais dos stories, mas ela postou um stories dando parabéns para uma menina. Uma foto de uma criança, de uma mulher que hoje é adulta, mas que não posta suas fotos em público por uma questão particular, por dar, enfim, o que seja. O problema não foi ela ter postado a foto da menininha, o detalhe é a marcação. Ela marca, chame-se, sim, chame-se, aquela que é sumida, que a Princesa Latika falou que ela não sabia o paradelo. Eu tenho prints porque me mandaram muitos desses prints para mim na DM, isso me ajuda bastante, porque o pessoal tira o print e depois eu vou lá só conferir. Da Maita parabenizando a sua irmã, chame-se. Lembra que a Latifa falou uns anos atrás que a Meita era a X9, entregava tanto a Latifa quanto a Chame-se para o pai e para a madrasta? Enfim, dizendo até que a Chame-se não estava mais entre nós ou que ela teria se casado. As iniciais é de Chame-se MRM, geralmente são as filhas e os filhos do Emir de Dubai que colocam essas iniciais, né? Mohamed Rashid Al-Maktou. Enfim, vou colocar aqui para vocês. Esse foi o story, publicado pela Princesa Meita, dando Happy Birthday para uma garotinha de vermelho e colocou o coração circulando. Aqui são duas garotinhas. Parece a Meita criança, porque das três, a Latifa é a menorzinha. Então, se aqui é uma bebezinha, possivelmente a Latifa nem tinha nascido. Aqui embaixo está o Chame-se S-N-R-M. E eu fui lá e entrei no perfil. É uma conta privada, está lá, Chame-se M-A-Maktou, seguida pela Latifa 1, que é a Latifa poderosa, pela Magida Maktou e pela Meita. A inicial da Meita é M-M-R-M, que é Meita Mohamed Rashid Maktou. Então, será que Chame-se está viva assim? Será que é a Chame-se mesmo? Parece, parece a foto da Meita com a Chame-se criança. Então, parece que o Emir está, de fato, fazendo as partes com as filhas e elas estão agora aparecendo. Eu entrei no perfil da Latifa, eu não tinha nenhuma menção do aniversário de Chansa. Enfim, eu não achei aqui as minhas anotações, porque eu tenho anotação, um caderno com a data de nascimento de todo mundo. E eu nem entrei no Google para pesquisar. Ih, deu um chute aqui. Mas, enfim, parece ser, de fato, a Chansa, filha do Emir, aquela que foi convidada a vir, contra a sua vontade, da Inglaterra para Dubai. Se é que vocês me entendem. Então, é isso, pessoal. Então, é isso, pessoal.